Pessoal, hoje no Closet com Cadu é muito especial, eu vou dizer porquê, tá? Eu estive em Fernando de Noronha pro casamento do meu irmão, que diga-se de passagem, foi um casamento indiano, é uma semana de festa. E aí, sabe quando assim, Deus parece que vai colocando as pessoas no seu caminho? E aí eu tive o prazer de conhecer esse cara, que assim, o meu pai ficou apaixonado, a minha mãe ficou apaixonada, a minha irmã ficou, o meu irmão. Todo mundo, e parece que a gente se conhece, assim, há muito tempo, porque ele tem um coração, ele é de uma generosidade, de uma alma. No Closet com Cadu. Que é o Paulinho Vilena. Que é o Paulinho Vilena, que assim, eu não sei, eu não sei explicar o que é você. Você é um ser maravilhoso, como é que pode ser assim, gente? Eu acho que tem duas coisas que interferiram muito, assim, interferiram positivamente, né? Acho que a ilha, que é o lugar que realmente traz de nós, assim, o melhor. Que lá você chega e acho que tudo que a gente às vezes carrega no dia a dia, estando nas grandes cidades, trabalhando, que são as máscaras, né? As armas, né? As armas. As armas. A gente chega ali e o mais importante e o supremo é a natureza, é a ilha, é a Fernando de Noronha. E aí, cara, você trombar com uma família, com uma tua, com teu pai, tua mãe, que é aquela doçura, o bigode que é aquele cara maluco, gente boa, você, teu irmão, tua irmã, que é outro doce, assim, acho que faz com que os valores, né? Se encontrem mesmo, assim. Então, pra mim, eu acho que foi também uma alegria, assim, não só fazer parte da festa, ou das festas, né? Apagou o parágrafo. Que eram intermináveis, mas principalmente de ter conhecido vocês, de ter conhecido a família de vocês, os amigos, foi realmente muito, muito especial. Vamos começar. Você tá aqui em São Paulo porque você tá gravando um longa, é isso? Uma participação. É, tô gravando uma participação num longa, que provavelmente deve estrear só no final do ano que vem, mas que é com um cara que eu já tinha feito um outro trabalho, que foi uma série que chamava Desencontros, que é um cara de Santos, que se chama Rodrigo Bernardo. E ele comprou os direitos de um livro e adaptou, assim, brilhantemente. Acho que é um roteiro muito, muito interessante, que tem como personagem principal, quem faz o personagem principal é o Matheus Solano. E é uma história que acho que vai pegar, assim, o público. Acho que é uma história diferente do que a gente assiste hoje nos cinemas, que a gente tem de opções, né? No cinema brasileiro. Acho que é importante variar, sair um pouco da mesmice, né? Da zona de conforto, né? Da zona de conforto, acho que a gente tem mais a que se arriscar mesmo e trazer coisas novas. Por falar também de sair da zona de conforto, Paulinho, você fez agora o seu último papel na televisão, brilhantemente, né? Que, assim, acho que todo mundo ficou emocionado e acho que as pessoas também não esperavam que você fosse ser acima da média num papel como você foi com o Império, com o seu personagem que era esquizofrênico, Salvador, né? Foi um desafio pra você, o papel também? Foi, foi. Acho que a gente, na verdade, espera uma oportunidade como essa durante, talvez, a sua trajetória inteira aqui, né? Porque é uma oportunidade que é deliciosa, assim, na manufatura da construção do personagem. E quando aconteceu, foi muito de repente, como na maioria das vezes é na televisão, e eu me preocupei muito em levar muito a sério a informação que trazia aquele personagem, que era uma doença, e essa doença é uma doença de uma responsabilidade social, assim. Ela existe, tá em muitas casas, em muitos lugares, e as pessoas às vezes não sabem do que se trata. Às vezes não existe um tratamento adequado, a política de saúde pública no Brasil é esse... Um desastre. E aí eu fui muito focado em retratar esse personagem verdadeiramente pra que, de alguma forma, também conseguisse alertar as pessoas e levar uma informação que não só a história de um personagem, sim a questão da saúde pública. E isso me fez muito bem porque fez eu mergulhar realmente no universo e pesquisar profundamente. E aí acho que, naturalmente, a coisa vem e... E acontece, né? Mas, bom, hoje eu tô aqui assim, ó, meio... Meio Noronha. Meio surf, meio Noronha, meio tudo mais. Pra gente falar exatamente de moda masculina e vamos começar a falar do seu estilo, Paulinho. Você é muito estiloso, cara. Imagina, eu... Ele chegou aqui todo estiloso, tipo, você já me sentiu, já fiz assim, quen, quen... Até parece, né, Cadu? Sabe, tipo, já... Você é o cara que as pessoas olham, se você é a referência de moda masculina, assim... Imagina, imagina. É que eu, na verdade, eu adoro. Eu te vejo assim, eu vejo as pessoas que têm bom gosto e falo, putz, do caralho, acho lindo, acho... É que eu, às vezes, não tenho a paciência ou até mesmo o hábito de ir a lojas ou de garimpar em brechós. Às vezes acontece, por exemplo, eu fui pro Japão uma vez trabalhar. Cadu, eu fiquei louco, assim, eu pareci... Você foi pra Tóquio? Foi pra Tóquio. Fantástico, também. Eu parecia mulher, cara. Juro pro Deus. Eu passava nas luzes, eu ficava alucinado, eu pegava aqui, eu já... Juro. Eu fui o lugar que eu mais consumi, porque eu não sou de fato um cara consumista, assim, de... De ir a loja, comprar, eu... Assim, eu vejo uma coisa, eu pego, aí passa um tempo, eu entro numa loja, eu pego outra coisa. Não tenho o hábito de comprar, de consumir a moda, inclusive. Acho que eu gosto, eu acho legal, acho muito importante pro cenário nacional, inclusive. Mas não é o meu hábito, assim, eu não tenho esse hábito. Mas no Japão eu pedi a linha. É, lá é muito incrível. Sim, tipo, loucura, loucura mesmo. Mas mesmo você falando aí esse texto todo, você é um cara super estiloso. Tipo, se ele chegou aqui, olha que eu abri a porta, ele ainda tava com uma jaqueta preta meio de nylon, assim, por cima, com a camisa só botuada daqui pra baixo, entendeu? Todo um... Agora eu me montei pra... Uma história. Vou fazer tudo de novo. Mas como que você constrói, assim, seu estilo? Da onde você pega referências? É muito do seu universo do surf, né? Tem, com certeza. Eu acho que tá sempre muito atrelado ao conforto, assim. A coisa de você ter sempre uma bermuda na mochila, tipo, saiu do mar, troca. Dá praticidade também. Ô, ô, Paulinho. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Fica à vontade. Tem alguma coisa que você não acha legal, assim, na moda masculina? Ou você acha que, dependendo do estilo, dá pra... Eu acho que ela... Dá pra fazer tudo, pode usar tudo? Eu acho que, assim, o bom senso é sempre o melhor dos caminhos, assim, né? Acho que em relação à ocasião, em relação ao seu estilo. Não adianta também, sei lá, você ter um estilo e você querer se apropriar de coisas que talvez não caibam a você. Ou, às vezes, você pode chegar e falar assim, ah, vou variar, vou enlouquecer. Você que trabalha com isso, sabe melhor do que eu que é possível você estar ali numa ocasião super social. Talvez com uma peça que tenha um quê diferente, assim, ou um sapato, ou mesmo um corte de uma calça. Fazer uma mistura ali que deixa um twist mais interessante, até que quebra um pouco a formalidade. Exato. Qual que tá aí? Você já deu alguma escorregada, assim? Ah, provavelmente. De alguma festa, você falou, pô, tu, vou fazer isso. E depois você olhou e falou, cara, foi... Foi ruim. Foi ruim, deu ruim. Olha, eu vou te dizer, eu já fiz muita coisa, Cadu, eu já fiz, assim, tipo, de... Uma época que eu tinha uma saia que eu amava, uma saia jeans comprida, assim. E aí eu fui no, tipo, no aniversário da Luana. Da Luana e do Vani? Do Vani, é. Amor, te amo, saudade. Quer conhecer os James. É, né, também não conheci, mas que se tornou uma família linda, né. Mas eu lembro bem que foi uma situação. Aí uma outra vez eu fui, tinha o casamento do Luciano com a Angélica. Era na Marina da Glória. Eu, pô, fui interno do Ricardo, interno super bem, coitado, não sei o que, mas eu fui de Havaianas. Aí chegou lá todo mundo, não sei o que, era bem aqui olhando, meio que olhando, e aí foi no começo daquela história de no meio do casamento a galera meio que distribuía os chinelos ali pra galera se sentir mais à vontade, né. Aí eu falei, porra, mas eu cheguei à vontade, tudo bem, beleza. Sem problema. Então, são coisas assim que talvez... Ah, mas é muito legal, você não é horror, você teve personalidade. É, mas eu acho que tem muito a ver com a moda, a tua personalidade, né. Sim. Então, se você tem convicção da sua personalidade, você provavelmente não vai errar. Pode dar um vacilo, mas que também não vai ser uma coisa tipo, ah, que horror. Ah, pô, podia ter sido outra coisa, né. Pô, Paulinho, o que que tem? Tem já alguma coisa aí por vir? Tem já novidades? Tem, eu fui eu também. Essa é uma peça, alguma coisa? Peça não, a gente parou. A última peça que eu fiz foi com a Fernanda Rodrigues, a minha amada e adorável comadre. A gente fez Tô Grávida durante dois anos, um espetáculo da... Da... Ai, caramba. A direção é do Pedro Vasconcelos e a autora é a Regiana Antonini. E a gente viajou com essa peça pelo Brasil todo e fizemos São Paulo. Ainda não fizemos São Paulo, nós vamos vir pra São Paulo talvez meados do ano que vem. Ah, então você ainda tá com ela? A gente tá com ela parada porque a Fernanda tá grávida. E aí a gente não conseguiu vir a São Paulo, mas viremos. E aí... Boa. E aí fizemos dois anos essa peça e enfim, aí paramos. O que vem pela frente, na verdade eu filmei agora com a Ingrid Guimarães, um longa que chama Um Namorado pra Minha Mulher. Ou seja, comérgica. Que é uma história muito divertida assim, com o Caco Ciocla e ela, fazendo o casal principal. O Domingos Montanhã num papel hilário, com um figurinismo assim, um visagismo incrível. Que acho que também sai um pouco desse lugar comum das comédias. Acho que traz uma comédia um pouco mais à frente, com um pouco mais de elaboração. Que é importante, muito importante eu acho. É um roteiro argentino que foi filmado na China também. E aí a gente fez a versão brasileira. Acho que estreia meados do ano que vem, né? Em 2016, tô fazendo esse agora, que é uma participação também nesse longa do Rodrigo Bernardo. Provavelmente é final do ano que vem. Final do ano que vem. Que é, talvez, uma história de amor, o nome do filme. Talvez. E ano que vem, janeiro, começo de fevereiro, o filme com a Laís Bodanzi, que é a minha cineasta do coração e minha grande parceira em outros projetos. É um longa que, a princípio, tem duas possibilidades de nomes. Ou Como Nossos Pais, ou Rosa. Que também é um filme lindo. Acho que a Laís tem um filme, uma cinematografia. Poucos longos. Mas todos eles de um impacto emotivo muito grande. Que trata realmente do ser humano, das questões humanas ali, das relações. Homem, mulher, questões de idade, família. Eu adoro quando tem novelas, filmes, o que quer que seja, que tenha essas relações mais próximas da realidade, né? Com questionamentos de verdade, né? Que pode ser comum pra todo mundo. A função, acho que, das artes é um pouco também tocar nesses assuntos, né? Claro, dar também, tirar um pouco do real, entrar um pouco no lúdico. Acho que é importante isso. Acho que o Luiz Fernando Carvalho agora vem com essa novela das nove, a próxima do Benedito. Acho que ele vai trazer um... O Chico, o Velho Chico? É, o Velho Chico. O Velho Chico. É, a Fabíola vai estar, né? Ela voltou lá em Noronha. Fabíola, você também vai vir aqui, viu? Vai, Rafa. Vou te ligar. Minha amiga de Noronha. É, uma querida, né? Muito fofo. Ela é demais. E aí, por enquanto é isso. Ou seja, milhares de filmes aí por vir. Vamos prestigiar o meu amigo Paulinho em todos, porque o cinema nacional tá muito bacana. Querido, eu amei que você veio. Eu te agradeço. Obrigado por ter topado, por ter vindo, sabe? Porque eu tô assim, explodindo de alegria mesmo. Não tô me contendo. Queria ficar falando com você, assim, até amanhã de manhã. Vamos tomar um chope agora. Vamos, agora a gente vai jantar, vai tomar um chope. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, dessa figura, ser de luz iluminado, que é o Paulinho. Então, vocês já sabem, né? Toda aquela dinâmica, inscreva-se no canal. Pode deixar perguntas, sugestões, porque agora eu tenho ele no meu WhatsApp. Eu mando, já pego as respostas e coloco aqui no canal do YouTube. Não perca o próximo Nucleos Escadu. E é isso que agora eu vou fazer um selfie comigo. Vamos fazer, vamos fazer, claro. Vamos fazer um selfie. Vamos fazer um selfie aqui. É isso. Tchau, pessoal. Até mais. Pessoal, o Nucleos Escadu dessa semana está imperdível, porque eu recebi a supervisionária Liz Ferraz da F-Hits por um papo, ó. Show. Não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.